ai ó a pipa ai ó a pipa come rato de 50 ae come rato vai a ponta agora começar os testes do dia que encerra a alta acho que eu vou mandar a ponta agora a gente tá top, aproveitei hoje coberrato de 50 com vazadão bonito em show mais tarde mais tarde tem os combate vamo lá vamo começar ai vamo começar ai vamo começar vamo começar vamo 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 Não é pra cima do sol não, né? Muita pico Muita pico Tu não joga pipa, joga também Vem também Conhecido Deu silêncio Vem aqui insectix o pet Quando era? Dia 25 Já foi Já foi Caralho 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 Olha aí Bora pô Vai bater o duelo com ele da minha Apoiando o chão Ah, eu não vou fazer Ah, eu não vou fazer nem coisa Eles tão fazendo churrasca ainda Tá querendo entender o Bora É, eu não vou fazer Ah, eu não vou fazer Ah, eu não vou fazer Olha que o caralho tá aí Tá fechando Não era aí Não tá chegando aí É o nem vindo a fugir da minha É o que? 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 Não é o que? Olha o Ceral descendo aí Olha o Ceral, eu não falei, cara O Ceral chegou, eu falei Que amigo, por quê, cara? Ah, velho, tu é sem palavras, velho Tu é sem palavras, velho Não, para não, não, para não Não, para não Ih, voei Largo, oi Ai, até voei Acabou de vir com o mergulhão, mano? Vamos lá Primeira, já foi O pessoal soltando Vou mudar o outro agora aí Passando por alto Ai, desembora pra mim aí, ô Desembora aí pra mim Vasco, desembora pra mim aí, por favor Ah Estourou, né? Estourou Tira a fitadão É porque também não tá Porque não tá seca totalmente Mas tu vê como é que tá o poder dela A linha do cara é boa Não é cara Igual outros caras vendem aí, não Tira a fitadão É, o papel É, o papel Não vai ter a fitadão Mas o papel Desse faz Dois pifos de 40 Dois pifos Ah, cuidado aí Estou no nylon, o nylon está puro Pode ir, pode puxar o nylon, está puro Isso É É Isso que é bom O bico dele é pequeno Pôr, mano, é o moleque que te deu a manabu na tia a tia Mano, mas é que pequenininho Ó, Zuzú Sai, sai, sai Olha lá, com a boa lá A rodinha boa a rodinha boa E olha lá, a Azuzinha, o Zuzinho cortou o cara aí, ó Ai não, me passou Tá me molado é ela Tá me molado é ela Muita pica Muita pica Colocar um pimpão agora pra isolar Colocar um pimpão pra isolar agora Vamos vir aqui agora pra dar isolada Já estamos gravando já Desembargadona Embolou a bichona Não, lá embaixo o vento tá fraco Tá dando pra soltar Mas não tá vento assim não Ah Desgraça Solta desgraça Vai não Pô que Pô aí Isso aqui é pra tirar os embolos da linha Chama sim Aí cara, esse é um ó Chama aqui ó Aqui o chão Até aqui ó Vou dele debaixo Não, 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 não Já veio Ah, já acho Mas tô indo lá Aonde cara? Botão aí ó Que é eu? Hã? Hã? Que é? Hã? Silêncio vai me pegar na filmagem Olha quanta pipa ali embaixo Olha quanta jalequinha Ó Não sei se vocês vão ver aí na filmagem É muito jalequinha Tem um cara ali ó E eu, caiu correndo aqui ó E eu, e eu aqui ó E eu aqui ó Nãoして Correndo aqui ó Correndo aí Correndo aqui ó Léo lá Certo Léo lá Não vim Léo lá Léo lá Não vim Não encarou não, pô Não encarou não, pô Obrigado.